Acorda ligeiro e vem olhar que lindo Pelo morro o sol se debruçar Leite novo espuma dessa madrugada Passarada vem te despertar Tantos pés descalços posso ver meninos A correr na direção do dia Banho de açude, alegra e lava o corpo Fruta fresca é pra te alimentar Acorda ligeiro e vem ver que bonito Pelo pasto solta a vacaria Na barra da serra gavião campeiro Vem primeiro vendo posturar Tantos pés descalços posso ver libertos A correr na direção do dia Chuva desce pra regar a terra Engravidar, semente em fruta se tornar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Essa lindíssima canção do Claudio Nutt, meu xará, Claudio Nutt, em parceria com Juca Filho. Eu gravei no meu disco Canções pra Acordar o Sol, capa do Elifas Andreato, bonito demais da conta. Eu tive a participação de Rolando Boldrin e Mônica Salmazo. Esse arranjo foi feito por Levi Ramiro, esse de Acontecência. E em Acontecência, particularmente, tive a participação de Tati Parra, Tatiana Parra, uma super cantora. Acho que eu vou até deixar o áudio depois desse vídeo aqui pra vocês ouvirem o original, a versão original, que realmente ficou linda. A Tati canta bonito demais, bonito demais da conta. Gostou? Clica aqui, dá um joinha, dá aquele saldo, aquela força pro cantador que muito me ajuda. E a gente se vê por aqui, dá pra escutar o disco inteiro, claro, no Spotify. E dá pra comprar o disco pelo meu site, é claudioelaceda.com.br barra discos. A gente se vê em Té. Acorda ligeira e vem olhar que lindo Sobre o morro o sol se debruçar Leite novo espuma dessa madrugada Passarada, passarada, vê-te despertar Tantos pés descalços, posso ver meninos a correr na direção do dia Banho de aço de alegra e lava o corpo Fruta fresca é pra te alimentar Acorda ligeira e vem ver que bonito Pelo passo, pelo passo solta vacaria Na barra da serra, na barra da serra, na barra da serra, gavião campeiro Vem primeiro o vento costurar Tantos pés descalços, posso ver libertos a correr na direção do dia Chuva desce pra regar a terra Engravidar semente em fruta se tornar Tantos pés descalços, posso ver libertos a correr na direção do dia Chuva desce pra regar a terra Chuva desce pra regar a terra Engravidar semente em fruta se tornar Lê, 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 lê Legenda Adriana Zanotto